Oi gente, tudo bem? E o que tem pra hoje? Já falamos com ela, Silvia Camarini, a respeito de dicas importantíssimas sobre a Disney, sobre Orlando, você que sonha em ir pra Orlando. E vamos dar continuidade hoje, vamos falar sobre hospedagem. Então fica comigo que eu estou com você. Estamos aqui na Copenhague da Avenida Goiás, na minha cidade querida de São Caetano do Sul. Viemos tomar um cafezinho gostoso e bater um papo, né Silvia Camarini? Muito bom estar aqui, tomando esse cafezinho em companhia da Lê. Vamos dar continuidade pra quem perdeu, olha só, clique aqui pra saber como começar. Dar o pontapé inicial pra uma viagem pra Orlando, certo Silvia? Certo, todo o planejamento. Já falamos sobre isso, passo a passo, bonitinho pra você não se perder. É o primeiro passo, nós temos aí, é só você clicar e assistir o nosso programa. Depois, falamos também, vai aparecer aqui pra vocês, sobre as passagens aéreas. Isso, as dicas do aéreo, como conseguir mais barato, mais em conta, melhor período, também falamos sobre isso. Se vai até Miami, se não vai, vai direto, enfim, já falamos sobre isso também, está aqui pra você assistir. Hoje vamos falar sobre hospedagens. Exato. Porque você chegou na terra maravilhosa da Disney, onde eu vou dormir, onde eu vou ficar, óbvio, já tem que estar pronto, já tem que estar comprado aqui no Brasil. Mas, aí nós damos a dica do que? Hotel, hotel da Disney, casa, é aí que entra Silvia Camarini falando, né Silvia? É isso aí, tem muitas opções de hospedagem em Orlando e a dúvida sempre é, sempre falam pra mim também, mas o que é melhor, né? Ficar num hotel, ficar em casa ou os hotéis da Disney que entram numa outra categoria? Vamos primeiro nos hotéis convencionais e casas. Isso, vamos lá. Certo. Existe uma, hoje em dia, uma preocupação dos turistas, estamos falando dos brasileiros, em relação à segurança também nos hotéis, né? Porque o brasileiro vai fazer comprinha, sim, vai comprar muita coisa, aliás. Sim. Apesar que agora o dólar não tá deixando muito, mas... Verdade, pensando num outro cenário de dólar, né? As compras fazem parte, assim, da viagem, né? E existe esse medo, porque a gente ouve falar muito sobre isso, sobre a questão de, ah, roubaram coisas que eu comprei, ah, desapareceu, enfim. Eles não se prontificam a ajudar, não se comprometem. Como em todo lugar do mundo, né? Também não é 100% seguro. A gente também não pode confiar 100%. E os brasileiros já têm fama mesmo de fazer boas compras e que, se eu entrar naquele quarto de hotel, vai ter, sim, né? É, o dinheiro, um cartão. É. Então, o barato sai caro. A gente sempre fala isso, né? Claro, você vai pesquisar, vai entrar pra pesquisar um hotel, tem um hotel com preço bem inferior e os outros na média. Dá uma olhada na avaliação, vê se não tem problema, porque é um hotel também que ele não tem a recepção, né? Ele já não é seguro, com certeza já vai ter relatos. Tá. Então, todo cuidado é pouco na escolha do hotel. Porque tem pessoas que vão fechar por conta própria, tanto as passagens aéreas, né? Passagens aéreas por sites, como também a hospedagem. E tem pessoas também que vão fechar através de agências de viagem. Isso. Mesmo fechando em agência de viagem, eu acho que é legal fazer essa pesquisa do hotel, não é, Silvia? Sim, tudo também, assim, vai depender do que a pessoa pretende, né? Entra desde lá do primeiro vídeo do planejamento da viagem. Quanto a pessoa está disposta a gastar na hospedagem. Então, tem para todos os bolsos, né? Tem para... Quero hospedagem para ficar mais à vontade. Ah, eu não faço questão do espaço, eu faço questão mais do conforto, de ter o serviço de hotel. Então, há diversas... De opções, o que ele oferece, de repente, como se fosse um resort. Isso. Será que é isso que eu quero? Afinal de contas, eu pretendo fazer compras e ir aos parques e ficar o dia inteiro. Eu só quero um local para descansar mesmo. Descansar, exato. Né? As pessoas falam, ah, Orlando, realmente vai para o hotel só para dormir. Sim, de fato é mesmo, porque tem muitas coisas para serem feitas lá, para passear. Mas também tem que ter um descanso merecido, né? Porque quando não parque... Um bom descanso, né, Silvia? Tem, e a gente sempre viaja com criança, alguma pessoa de idade. Conforto, né? Então, tem que ter um descanso. E acho que, de repente, dependendo do tempo, de dias que você fecha aí para ficar em um local como esse, tem dias que você vai ficar ali sem fazer nada, né? Isso. Não muitos, mas de repente só descansando mesmo. Vou tirar um dia para descansar, não vou a lugar nenhum, por exemplo. Isso, tem. E aí a agência, né? Ela pode te ajudar nessa escolha dos hotéis. Mas hoje em dia com a internet a gente também digita... Dá para fazer um comparativo breve entre o hotel da Disney, o hotel mais bem localizado, ou a casa, um apartamento. Eu vejo assim, então. A questão, vamos somente falar dos hotéis, localização. Ver o que você pretende, quanto você acha de gastar. A casa seria uma outra opção? Sim. A casa, atualmente, ela vem ganhando uma preferência. Por quê? Porque você pensando numa família maior, um grupo de amigos, você consegue ficar na casa e dividir as despesas, né? Então, sai mais barato, você consegue dar uma economizada no valor. E a casa tem mais espaço. Então, pensando que você vai com a família, você não está restrito a um quarto de hotel, onde você tem que abrir as malas, né? Às vezes, um banheiro, né? A maioria dos quartos de hotéis acomodam mesmo quatro pessoas. Tem hotel, sim, que tem a cozinha, que tem uma estrutura melhor. Mas a maioria é um micro-ondas, um frigobar. E aí acomodar, né? Fica apertado. Dependendo da quantidade, então, de pessoas. E a casa, você tem um espaço, a liberdade e outras vantagens também. E uma delas é a questão da segurança também, das compras que você faz, o dinheiro que, de repente, você deixa, né? Sim. Porque, normalmente, essas casas são dentro de condomínios fechados. Tem casas, até legal você falar, porque tem casas que não são em condomínios. Ah, não. Não, e tem relato, sim. Se colocar na internet, você acha relato, sim, que as pessoas tiveram algum tipo de problema. Mas uma casa, já num condomínio fechado, com uma portaria, pra nós, já dá uma sensação de segurança e é realmente mais seguro. Certo. Então, a segurança, não que os hotéis não tenham, tem sim. Mas, claro, aquele hotel que tá mais em conta, aquele hotel que tá fugindo muito da faixa de preços, aí é bom desconfiar. É bom ficar de olho, né? É, com certeza. Então, pronto. Em questão de hotéis e casas, temos aí as duas opções. Depende do valor que você quer gastar. Ver a localização, se você vai fazer os parques, né? Estar próximo aos parques é ainda melhor, né? Isso. Geralmente, as casas, elas estão localizadas, não é em toda a área que pode se locar a casa pra temporada. Então, geralmente, elas estão mais próximas do parque, ou da Universal, ou da Disney. Então, não foge muito. Mas é sempre bom colocar no mapa, abrir o mapa, ver realmente se está próximo, né? Porque a grande propaganda é próxima aos parques da Disney e, às vezes, não está tão próximo. Por isso que também é bom ter uma referência, ir numa agência de confiança, conhecer alguém que já tenha se hospedado, ver as avaliações que teve aquela casa. Então, a casa também tem que ficar de olho. Também tem que ficar de olho. Ok. Lembrando, gente, só um adendo. Pra tudo isso, você precisa de um carro de aluguel, ok? Aí você vê o carro que você é melhor pra você em relação às malas, né? Em relação ao quanto de pessoas dentro desse carro. Sim, carro compacto. Ah, eu vou economizar, vou pegar um carro compacto. Aí não acomoda as malas. Aí deixa as malas e só vem... Complicado. E viajando com criança tem que pôr a cadeirinha, tem toda... Então, se perde aquele espaço do carro. E em Orlando não dá pra ficar sem carro. Então, alugou a casa. Mas eu estou nos parques da Disney, eu vou até o parque da Universal. É uma bela de uma distância. Precisa do carro. Os shoppings, outlets, eles estão bem espalhados. Eles não estão próximos. E às vezes não compensa a Uber. Não, sai caro. É, acaba saindo caro. Então, o carro fica na tua disposição. Os hotéis de Orlando, a maioria tem o estacionamento gratuito. É até bom dar uma olhada, porque tem hotel que cobra a estadia. Ah, é verdade, é verdade. E tem hotel que não, que é grátis. Os condomínios já são grátis, né? Certo. Você tem a vaga de carro, estaciona próximo da casa, do apartamento. É uma vantagem também. E aí, vamos para o hotel da Disney. Que é totalmente diferente desse mundo que estamos falando agora, gente. Verdade. É um sonho, né? Quem não quer ficar num hotel da Disney, né, amiga? É um sonho, né? E vai também no planejamento da pessoa. Porque tem que dispor um pouquinho mais. É um pouquinho mais ou um poucão mais? É um pouquinho mais. Tá. Mas assim, tem para todos os bolsos. Então, os hotéis da Disney tem três categorias. São mais de 20 hotéis para você escolher. Tá. Então, nesses hotéis, nesse leque de hotéis... Eles ficam dentro dos parques? É um complexo. Tá. Um complexo. Um mais próximo de um parque, outro do outro. Mas é o complexo Disney. Claro. Tem a magia. Tudo temático. Todos eles têm algum diferencial. Tá. Além de todos terem em comum o quê? O transporte de cortesia para o parque. Para o parque. Para o aeroporto. Então, você já não precisa se preocupar. De repente, vai mãe e filho e fala. Ah, eu não quero fazer compras. Eu só quero fazer parque. O hotel da Disney é uma ótima opção. Realmente, não vai precisar do parque. Porque para você ir aos parques, ir para o aeroporto, você tem todo o transporte à tua disposição. Você pode entrar uma hora antes no parque. Então, já evita aquelas filas, né? O fast pass, que já agenda as atrações do parque. Esse fast pass, a gente vai falar no próximo programa. O fast pass é interessante. Super interessante. É o fura-fila. Vamos falar sobre os parques também. As dicas. Muito bom. Então, quer dizer, é um mundo mágico mesmo. Além da hospedagem, é um diferencial que a Disney oferece. Estrutura Disney. A estrutura Disney. Quer dizer, você ter contato com os personagens. É uma decoração diferenciada. Tem essas vantagens. Para você ter uma ideia de valores, até dei uma olhada nos hotéis agora. Em baixa temporada, tem hotel que você pode pagar de 100 a 550 dólares a diária. Em baixa temporada. Na alta temporada, de 175 a 800 dólares a diária. Uau. Então, tem para todos os bolsos, para todos. Ah, eu quero um hotel cinco estrelas. Não, eu quero um hotel mais econômico. Então, tem, né? Depende do planejamento da família, a quantidade de pessoas, né? É. É colocar no papel, mesmo como havíamos falado no primeiro programa. O planejamento. O planejamento é essencial. Sil, para a gente finalizar esse bate-papo, porque nós teremos outros também. Outro, né? Isso. Que é a questão dos parques, também umas dicas super importantes. Existe mais alguma dica que a gente tem que dar nessa questão dos hotéis, quer dizer, da hospedagem em si? Então, sempre, eu sofri isso, assim, sempre ir numa agência confiável mesmo, para não virar um pesadelo, porque tem muitos relatos, a pessoa acha que está alugando, às vezes, uma casa bacana, chega e não é nada daquilo. Nada daquilo, tá. E é mais um diferencial entre o hotel e o apartamento, uma casa alugada, né? Onde você tem mais espaço, mais privacidade, você não fica refém de um relógio, de uma programação, mas aí também o hotel já te oferece o serviço de quarto, então você tem que pesar o que você quer, você está disposto a tudo isso. Ah, eu não ligo de arrumar, ah, eu quero ir no mercado e quero ter essa vivência americana. Então, ponderar tudo o que você pretende nas suas férias e seguir. E no nosso próximo programa falaremos sobre os parques, as dicas, como levar crianças, é importantíssimo falar sobre as nossas crianças nesses parques, enfim. Eu acho que vai ser bem legal também o nosso próximo programa. Sil, obrigada, amor. Imagina, eu aqui precisava. Oi, obrigada mesmo. E lembre-se de se inscrever em nosso programa, curta, toque o sininho para receber as novidades e gostou da dica, compartilhe, tá certo? Até o próximo programa. Um beijo, tchau, tchau. Deus abençoe. Um beijo, tchau, 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 tchau.